Eu amo esse parque, esse aqui é o Parque Buenos Aires Eu amo Fica na Avenida Angélica, tem um playground Tem o cachorrodromo aqui Onde a cachorrada corre passear Eu amo esse parque E as pessoas param pra tomar sol É muito legal Amo, amo Aí eu sento nesses bancos E fico olhando Os cachorros e a vida passarem É muito lindo Olha eles animados Será que estão comportados? Olha que coisa linda, gente Olha Eu adoro esse lugar Aqui é a Praça das Mães Olha que coisa linda Fica na Angélica com a Rua Lagoas Não sei quem fez essa escultura Mas ela é linda Lembra um pouco o Brecheré, né? Fica meio disforme Por isso a Praça das Mães, né? A mulher segurando o bebê Mas é isso O Parque Buenos Aires Que fica na Praça Buenos Aires Transformado em parque Pra poder fechar de noite Preservar aquelas coisas todas Vem conhecer É isso aí Olha que coisa linda Olha que coisa linda